Eita cuzão, saca só o nosso opalão cachorro, cê é louco DG, desse jeito as virãs não vai aguentar mano Vamos colar na praia agora mano, mostrar pra esses caras aqui que é carro baixo né tio Aí ó, o cara do país islâmico tá dentro do meu carro já, o bagulho é doido mesmo, o bagulho aqui é hardcore cuzão No começo foi difícil, só tinha um notebook, fogo, força e fé e muita atitude Fala aí galera, beleza, deixa gameplays aqui pra mais um vídeo, estamos noscendo aqui mais um vídeo No servidor de MTA, e bora galera, e bora pro jogo moleque Bom galera, estamos aqui no servidor de MTA, Brasil serve top Eita, matou o DG mano, 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 não matou o DG mano Não matou não, vai ser, vai ser lazareto Me matou mano, filho de uma égua, mas que filho de uma égua sou, me matou sou, ô louco bicho O cara me matou, não fiz nada com ele galera, não fiz nada com ele, acabei de entrar no server agora, o cara já me mata Pô, DG das meninas não aguenta né mano, DG das meninas não aguenta Galera, vamos sair do server aqui, e de noite é chato pra caralho né Vamos pegar logo aqui o carro que o servidor dá mano, ó Eita que cara burro mano Dá zero pra ele DG, dá zero pra ele Dá zero pra ele, o cara é burro demais Galera, eu não sei o que a gente vai fazer no server hoje Vamos dar uma zoada aí ó, vamos chegar aqui com estilo Ó, eita véi, chegamos com estilo aqui Que que tá acontecendo aqui A sua rende foi zerada Por favor Eu acho que não vai ter mais treta aqui agora hein galera, ó Tá rolando som automotivo aí hein galera Deixa eu aumentar mais o som do MTA aqui pra vocês curtirem o som do MTA né véi Vocês vão curtir o som do MTA também, pô Pera aí, aumentar o som aqui ó Som, som do MTA Vamos deixar bem alto aqui mesmo galera, depois na edição eu dou uma baixada Amor, eita Vive leve, solta pra amar Ó o carro, ô louco meu Ô louco bicho O cara tá pulando com o carro mano, ó Olha só o cara do Afeganistão galera O cara do Afeganistão, ó lá ó Só aqui dançando com o carro, só aqui ó Ó Ô louco bicho Eita véi, aqui ó Olha só mano, olha esse cara aqui Cê é o bicho é o meme hein dude Cê é o bicho Cê é o bicho Olha só o Prichet tá aqui Eita Não mateu não hein Não mateu não Mateu não, mateu não, mateu não Mateu não, mateu não Vamos pegar esse cara aqui todo estilosão Cheio de balaca Que nem o Dudu Moura fala Cheio dos bagulho né mano Parecendo que Ele é o Ah, ele é o O R7 mano Ele é o Cristiano Ronaldo mano, tá ligado Vamos botar pegando o carro pra ele Também vamos botar pegando o carro Cara, eu não sei o que eu vou fazer no serve aqui hoje É, vamos tá pegando o carro É carro mano Vamos fechar aqui ó Vamos fechar aqui Vamos pegar o veículo O veículo é isso mesmo gente Vai pegar o veículo Vamos pegar aqui ó Criar Criar O veículo Vamos pegar o veículo é mano Feijãozinho Eita mano Um voyajão Um golzão quadradão Que carro que é esse? O balão Eita mano Ó, serveiro cross Serveiro G1 né Serveiro G4 Golfe Eita mano Eu pago pau pra esses golfe Esses golfe aqui é dos mil mano Ó Ó É lá que é Lá em São Paulo mano Juro beba Juro beba É murechoca Ansoca Ansoca Eita Bati no carro do cara mano O carro do cara é caro pra caralho Olha essa cor aqui que bacana mano Essa cor aqui bacana ó Ela parece ser azul Depois fica roxa Azul, roxa Bacana essa cor hein Vamos tá trocando a roda também Tá trocando a roda aqui Do nosso golfão mano Hoje o rolê vai ser com o golfe galera Vamos dar um rolê com o golfe Mais baixo do servidor aqui mesmo mano Vamos aqui tunar Vamos aqui ó Rodas Vamos trocar as rodas mano Originalidade eu não gosto Olha que cho... Olha não mano Ficou show de bola hein Vamos tá pegando as rodas bacanas aqui pro golfe Ó as BBS Essa roda ficou louca também Orbital zona no golfe Não fica legal lá ó Azul da dual Ficou bacana ó Nossa Azul ficou legal Orbital zona né Ó é agora hein véi Como o cara vai montar aqui agora hein Nossa o som tá muito forte aqui mano Fih Aqui só toca música de qualidade Só o funk bravo mano Só o funk louco mesmo O último bagulho desse jeito Deu as vidas longas É da DG Chegou a polícia aí galera ó Chegou a polícia hein Deixa eu passar aí tiozão Vai ser difícil eu passar aqui Pera Nossa mano o som tá muito alto aqui véi Cê é louco cachoeira Vai empurrar eu Tá empurrando eu Eita cachorro Deixa eu passar aqui mano Dá licença Nossa o golzinho quadrado Cê sabe você não passa Você passa ou não passa rapaz Deixa eu passar aqui doido Deixa eu passar aqui Eita matei o cara Quaco matei o cara tio Eita mano o cara Mano Esse sonzeiro aqui É no meu carro pô Ó vamos abrir o porta mala Aqui agora galera ó Abre o porta mala ó Cê é louco mano O gol fica um som aqui Cachorro Desse jeito as minhas não Eita mano o cara vai matar nós Eita mano como que abre o porta mala Como que abre o porta mala pô Abri o porta mala mano É doido Vamos chegar lá agora mano ó Aqui é só carro com som mano Carro com som tio ó Aí ó O bagulho é Afeganistão tio Afeganistão pá Chegamos aqui já ó Ó nós é uma Nós é a gangue mano Rua Eu tô dizendo na rua Amor de mim Porque a carreta não é sua Ô louco cachorro Deixa eu dizer Tá desmindo no gueto Né DG Sonzeiro hein galera ó Vamos de opalão né mano Opalão Opalão cês caneco tizão Opalão cês caneco no bagulho tio O bagulho aqui é louco Eita porra Eita cuzão Eita mano Ó devolve meu opalão aí tio Ô louco mano Olha essa moto mano Cê é louco tio Cê é o bicho mesmo hein parça Cê é louco parceiro O bagulho tá louco aqui mano Os cara tá chegando aqui mano Olha que é opalão mano O meu opalão aqui Os cara pegou e pendurou O meu opalão mano Tá parecendo aquela Aquela fita mano Da moto mano A moto pendurada no No poste mano Olha o opalão tá flutuando aqui ó Desce desgramado Lazarento Cê é louco patrão Bichitas mina não aguenta né tiozão Cara vamos tá pegando um carro personalizão Vamos pegar um carro aqui ó E eu vou trancar mano Senão os cara vai entrar dentro do meu carro E vai colocar a música de funk mano Aí vai dar direitos autorais no meu vídeo né mano Ixi mano Vai ver esse mano de novo aí mano Se esse cara quer montar dentro do carro mano Aí coloca a música de funk mano Aí eu tô lascado né mano Aí eu tô lascado Aí eu deixei no vento né mano Fecha fecha o carro Fecha o carro Eu não tô conseguindo pegar um carro Sem esse cara me atrapalhar mano Tem um cara me atrapalhando aí ó Tem um cara me atrapalhando Olha lá ó Eita porra O cara chegou e matou mano Não mano Esse cara quer ficar andando no meu carro E colocar a música de funk mano Ó mano Se você colocar a música eu vou te quebrar hein tio Mano 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 Não coloca a música Não coloca a música mano Já falou pra não pôr música Não é pra pôr música Tá ligado Porque eu deixei aqui mandando um bagulho O bagulho aqui é radicólico Eita mano Um verdinho limão mano ó Saca só O nosso opalão tio Nosso opalão é de Cê é louco o cachoeira De jeito que as meninas não aguentam mano Tem um idiota chutando meu carro aí mano ó Olha que idiotice mano ó Olha que coisa besta Cara chato pra caralho Sente Vou te dar o que cê quer rapá Manda um salve Um salve aí pro Marques mano Tá salvado aí Marques Eita porra você tá atrás de mim Por que? Ei meu é febalado Vai fuder Cato a talha O que? O Elipé Baile de favela A Marconi Baile de favela Baile de favela Baile de favela galera Esse é o opalão baile de favela Já apelidei meu opalão de baile de favela mano Mas tá difícil equipar meu carro aqui mano Os cara não deixa parça Os cara não deixa tunar meu carro aqui tranquilão Agora eu vou tunar meu carro aqui galera Com fé em Deus vai dar certo mano Vai dar certo Eu vou tunar meu carro aqui Sem ninguém me atrapalhar Vamos tunar galera Vamos que vamos Colocar aquelas rodas pretas Na cabulosa que eu gosto Não mano Aerofory não Isso não Estraga o carro mano Isso aí deixa o carro Isso mano Galera se continuar assim mano Eu não vou mais jogar aqui no server mano Eu vou conversar com o dono do server aí mano Porque os cara entram no meu carro E coloca a música mano Não tem como eu narrar o vídeo com música pô Como que eu vou narrar o vídeo com música? Somos me daqui mano Somos miseráveis Mano eu vou xingar esse cara mano Esse tal de Marx aí é vacilão mano Eu falei pra ele não colocar a música Ele colocou a música no meu carro mano Que inferno velho Fim da rocha 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 o pilho nela Que ela gosta Rocha Aí galera Tem música no meu carro mano O cara tá fazendo de pirraça mano Eu falei pra ele que não é pra pôr música Olha que saveiro da hora mano Isso Agora tá trancado galera Agora tá trancado Ninguém entra no nosso carro Vamos tunar o opalão Agora vai Agora vai Vamos tunar o opalão né Vamos vir aqui ó Aquele verdinho limão DG Aquele verdinho limão que você encontrou aquela hora Nossa Cachorreira Desse jeito as meninas não aguentam Né DG Vamos colocar aquele xenãozinho Pá Aquele xenãozinho branco Pá Você é louco Ah tá mano Pensei que era meu carro essa música já Meu carro tá bugando por quê Por que meu carro tá bugando Minha espelhinha Vai sofrer com seu sandão Galera Vamos cair fora daqui mano Porque não tá dando não mano Não tá dando não Não tá dando Deixa eu passar aqui ó Eita mano Qual que eu matei o tio mano Qual que eu matei o cara Você é louco cachoeira Busqueba a mão ali Só de banda Um Dois Três Sonzeira forte hein galera Mas que sonzeira forte Galera agora vamos tunar o opala Agora vai tunar de vez né mano Vamos tunar de vez Espero que ninguém atrapalha nós mano Chega aí coloca a música alta aí Não tem como não narrar o vídeo né mano Aí o opalão tá quase pronto Agora vamos aqui apertar B né Eita mano Eita o hand é bloqueado na área verde Boa mano Boa Ficou legal hein galera É o hand bloqueado na área verde galera É melhora muito mano As galera aqui fica fazendo hand Que fica batendo nos carros Tá ligado Vamos vir aqui ó Tem um idiota vindo atrás de mim Que ele tá com som na moto ó Ó Ó Inferno mano 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 Tira essa música ou Tira essa música mano Tira a música mano Tira a música Esse cara pensa que tá ajudando Eu vou gravar o vídeo Mas só tá atrapalhando Nossa mano Que inferno velho Não Vou dar carona pra esse mano aí não Mano Colocar a música no meu carro velho Eu fico nervoso com uma coisa dessa Não coloca a música mano Cara Se eu colocar a música no meu carro Vai dar direitos autorais Aí vai fuder meu vídeo caralho Se você quer ajudar Colocando música Mas só tá atrapalhando mano Sem maldade porra Na moral mano Faz isso não Faz com o DG não Porque o DG não aguenta né Vamos tirar o flag aqui do carro galera Vamos tirar aqueles bug ali das rodas Aqui ó Vamos desbugar as rodas aqui ó Desbugar as rodas Boa DG É isso que eu queria ver DG Isso de você mano ó Isso galera Isso aqui foi sempre que eu imaginei Do DG Gameplays mano Agora vamos dar aquela rebaixada Vamos vir aqui em corpo Em corpo Em corpo Em corpo Em corpo Suspensão Vamos aqui ó Em nível de suspensão Vamos aqui ó Zero vírgula É Vamos colocar aqui uma suspensão bacana Vamos colocar aqui Um Beleza Vamos socar puxão mesmo Porque que o bagulho é louco Cachorro Desse jeito as minhas não aguentam DG Desse jeito as minhas não vão aguentar Ficou muito rebaixado galera Eu apelei agora velho Eu apelei Eita cuzão Saca só O nosso opalão Cachorro Cê é louco DG Desse jeito as minhas não vão aguentar mano Vamos colar na praia agora mano Mostrar pra esses caras aqui Que é carro baixo né tio Aí ó O cara do país islâmico Tá dentro do meu carro Já o bagulho é doido mesmo O bagulho aqui é hardcore Cusão Ô louco meu Olha só O meu opala O opala mais baixo do serve DG Aqui ó Vai pra print do vídeo mano Ó Saca só O opala Mais baixo Do serve Ô louco bicho Desse jeito as minhas não aguentam né DG Olha só Vamos passar de ladinho aqui na lombada Mas olha só Percival Imagens aérea Percival Imagens aérea moleque É isso aí Desse jeito as minhas não aguentam né cachorro É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa aquele like maroto Aí o carro ficou jipe mano Vamos sair daqui Vamos sair daqui O carro ficou jipe ali Ali o carro fica jipe galera Porque a área verde A gente não pode usar o hand lá Aí o carro dá essas bugadas aí Vamos ver se aqui fica legal Eita mano Aqui bugou o carro de vez Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa aquele like É muito importante que você comente o que você não gostou Porque eu pretendo tá melhorando Então Deixa seu comentário Se você gostou também Deixa seu comentário aí Deixa também sugestão de vídeo Que eu posso fazer no MTA Galera Fala assim ó DG Tu não opala Tu no ômega Tu no golzinho Tu no uno Eu vou tá tunando Eu vou tá realizando esses sonhos seus Vou tá Cumprindo as suas exigências Aqui no jogo né Isso eu falei só merda né mano Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aqui like Se você não for inscrito Inscreva-se Vai receber muito mais novidades Que vem por aí Tamo junto até o final Falou E é tos E aquele tem No seu coração É tos Tem 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 Só falei merda velho Vamos jogar aqui Vamos continuar jogando Eita mano Sai do carro sem querer Vamo voltar pra praia velho Vamo voltar pra praia Vamo lá É lá o opalão Mano o opalão Verde limão Céu Ficou hardcore o bagulho Tem 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 No começo foi difícil Só tinha um notebook Foco, força e fé E muita atitude Um microfone velho Pra dar aqueles hacks